ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Uma cidade marcada por escândalos e brigas políticas, Quari tem quinto prefeito em dois anos, mudanças que prejudicam os serviços públicos e população cobra melhorias. Mais um feriadão e movimento nas saídas da capital é intenso, só na rodoviária a expectativa é que passem 20 mil pessoas hoje. Manifestação, moradores do Tarumã, na zona oeste de Manaus, fazem caminhada contra a violência. Tradição, carreata em homenagem a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, atravessa a capital e reúne centenas de devotos. E nesse feriado de 1º de maio, o Jornal em Tempo mostra as expectativas dos trabalhadores em um período de incertezas econômicas. Será que há o que comemorar? O Jornal em Tempo desta sexta-feira, Dia do Trabalhador, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nos últimos dois anos, Quari teve cinco prefeitos e mesmo com a posse de Raimundo Magalhães, há 15 dias, a instabilidade política no município continua. Desde 2013, quando o então prefeito do município, Adail Pinheiro, foi afastado do cargo, acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores, Quari vive um dilema político. Em 2013, Adail do PRP saiu da prefeitura. Quem assumiu foi o vice Iggson Monteiro, do PMDB. Pouco depois, ele deixou o cargo. O lugar foi ocupado interinamente pelo vereador Merelo, do PTC. Em seguida, Eliseu Monteiro, do PMDB, então presidente da Câmara e irmão de Iggson, ocupou a prefeitura. O último que esteve à frente do cargo foi Irã Medeiros Dudem. E a dança das cadeiras à frente da prefeitura do município só trouxe dor de cabeça para os moradores. Passando muita necessidade do povo. Somente quem não tem profissão, faz coisas, está difícil a situação, no tipo de coisa. Tanto a parte da saúde, como a educação, precariamente está funcionando. Raimundo Magalhães assumiu o cargo há duas semanas, mas a oposição ainda tenta invalidar a posse do prefeito. Ele diz não se incomodar com a situação. Eu fui o único candidato ficha limpa em 2012, né? Então, conquistei meu espaço, fiquei em segundo lugar, né? O prefeito foi cassado, prefeito e vice. A vaga está aberta, é um direito meu. O prefeito ainda trabalha para nomear os secretários, o que deve fazer nos próximos dias. Nos últimos dois anos, Coari teve pelo menos cinco prefeitos, mas nenhum permaneceu muito tempo no cargo. A instabilidade política tem refletido nos problemas do município e isso tem deixado a população insatisfeita. Desvio de dinheiro, de verba, mas trabalho ninguém viu, não. Boa parte da população está empregada no setor público, mas os salários estão atrasados há pelo menos um mês. Sem dinheiro na praça, o comércio para. Dona Rosângela é a dona dessa loja de roupas. O povo não recebe, né? Aí o comércio também é prejudicado, porque o dinheiro não circula, né? Por aqui, a posse de um novo prefeito é a esperança de dias melhores. O de mais aceitação, por enquanto, é o desse novo prefeito. É a esperança que nós temos em Deus e a ele, porque os outros que entrou, nenhum presta. Tá entendendo? Os outros que entrou não valem nada. É só para meter no bolso e deixar Coari no desprezo. Mas até lá, Raimundo Magalhães terá trabalho. É que, segundo ele, assim que assumiu a prefeitura, encontrou o cofre zerado. As contas da prefeitura, dia 16, estavam todas zeradas. Solicitei os extratos do banco, nós vamos fazer um relatório, enviar para a imprensa, enviar para os órgãos. Outro problema foi que os contratos licitatórios sumiram do armário e foi preciso uma ação de urgência para resolver a situação. O que a prefeitura pode fazer é encaminhar essa notícia aos setores, aos órgãos competentes, como a polícia, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. O prefeito tem até o final do mês para levantar fundos e pagar as dívidas. O recurso pode vir dos royalties que o município recebe por conta da exploração de petróleo e gás natural. Mesmo com pouco tempo à frente da prefeitura, Raimundo foi acusado de tentar vender uma secretaria do município por 150 mil reais. Nesta semana, o prefeito esteve aqui em Manaus. Ele decidiu espontaneamente entregar o celular ao secretário de Segurança Pública para perícia no aparelho. E hoje pela manhã foi realizada a tradicional carreata em homenagem a São José Operário. Centenas de devotos do Padroeiro dos Trabalhadores foram da Zona Leste até o Santuário na Praça 14. Os fiéis saíram da igreja de São José Operário na Zona Leste e foram em direção à igreja da Praça 14. Eles percorreram o distrito, Raiz e Cachoeirinha. Segundo a organização, cerca de 5 mil pessoas participaram da carreata. Dona Maria, depois de se curar de uma doença neurológica, passou a participar da celebração todos os anos para agradecer pela bênção. Eu ia me operar e graças a Deus não precisou operar. Por quê? Porque com a graça de Deus e de São José Operário, eles me curaram. Para Márcio, a celebração é o momento de fortalecer a fé. A alegria, a fé, a união, a força, ser devoto de São José e ser parceiro de São José. A carreata é uma homenagem a um dos santos mais tradicionais da igreja católica, São José Operário. Ele é tido como Padroeiro dos Trabalhadores. Por isso, ela é realizada justamente hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Hoje queremos homenagear o nosso padroeiro, São José, aquele que trabalhou em Nazaré, criando seu filho Jesus Cristo, seu filho adotivo, junto com a Nossa Senhora, como Sagrada Família também. Na igreja da Praça 14, foi realizada a tradicional bênção dos carros. Para os fiéis, a água benta significa proteção no trânsito durante todo o ano. A gente trocou de carro esse ano e o outro, a gente não teve nenhum acidente. Faz mais de 10 anos com outro carro, esse ano é outro carro, a gente veio a primeira bênção desse carro hoje. Abençoar a nossa família e um ano que nós temos, graças a Deus, com a bênção de São José, nós estamos fazendo um ano hoje com esse carro. Nossa equipe também aproveitou o momento para garantir essa proteção. São José é operário a serviço da vida e da paz. Então nós queremos dar ênfase na paz, no trânsito, menos acidente, mas um trânsito saudável para todos nós. E agora nós vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que acompanha a Missa do Trabalhador na Praça 14, tradicional. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Obrigado pela audiência. Neste exato momento, a gente acompanha o início da procissão em honra de São José, uma grande procissão que deve tomar conta das principais ruas aqui da Praça 14, zona centro-sul da capital, onde está localizada a paróquia Santuário de São José Operário. Há pouco teve uma grande celebração em honra a São José, e esta celebração é diferente, Marcela. Exatamente porque a gente observa um número muito grande de fiéis que trazem documentos, que trazem principalmente a carteira de trabalho, já que eles acreditam que São José Operário é também o padroeiro dos trabalhadores, e esses documentos acabam sendo abençoados aqui pelo padre. E este é um momento muito importante que encerra a celebração desse 1º de maio, a celebração a São José Operário, que é o momento dessa procissão. Uma grande procissão que reúne centenas de pessoas, eu diria até milhares de pessoas, que agora há pouco estiveram participando da celebração, e que continuam ganhando as ruas da Praça 14 em homenagem a São José Operário, este santo que tem dois dias oficialmente, o 19 de março e agora o 1º de maio, que também é considerado o dia do trabalhador. É interessante a gente testemunhar aqui, Marcela, esse momento de muita fé das pessoas que participam dessa celebração, e que devem ganhar agora, noite adentro, as ruas da Praça 14, abençoando os trabalhadores neste dia tão importante. Volto com você aí no estúdio. Amará Augusto, ao vivo da Praça 14, lá na zona central de Manaus, muita fé em São José, o santo carpinteiro, nesse dia de trabalho tão cheio de coisas para se preocupar ao invés de comemorar, né? Você vai ver em instantes, dupla é presa ao tentar embarcar peixes ornamentais ilegalmente no aeroporto Eduardo Gomes, e ainda moradores da zona oeste da capital vão às ruas pedindo menos violência, já já. E aí E aí E aí E aí